Saúde, bem-estar e acolhimento para toda a comunidade. É isso que a Farmacese oferece com os serviços de assistência farmacêutica, que é gratuitos para você. Sempre que passar por uma de nossas lojas, sinta-se à vontade para entrar, aferir sua pressão, medir sua glicemia, temperatura e muito mais. E se você tem alguma doença crônica, venha nos visitar regularmente para verificar esses índices e receber orientações sobre sua medicação. Farmacese, seu lugar de saúde, bem-estar e acolhimento. E aí